O Espírito de Moderação O texto está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, o verso 7, que diz assim Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de poder e de amor de uma mente sã Em outras versões diz assim Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação O espírito de moderação é a nossa reflexão nesse dia Ou o espírito de equilíbrio, como em outros momentos Então você percebe que nesse tempo de pandemia A gente é muito bombardeado por muitas notícias ruins E aí às vezes a gente precisa se limpar um pouco Para que a gente possa caminhar Porque senão a gente acaba sucumbindo diante de tantas notícias ruins Para você ter uma ideia, aumentou o número de pessoas com depressão O número de pessoas que se suicidaram disparou no Brasil Ou seja, muitas pessoas que absorveram as notícias E isso não significa negar a realidade Ninguém está negando a realidade A gente só está pedindo, eu como pastor, peço a minha igreja Para que a gente diminua esse contato com essas notícias ruins Que a gente diminua esse contato para a nossa melhor saúde emocional e espiritual O fato é que muitos diante dessa crise que estamos vivendo Que o mundo vive Acabaram vivendo espíritos de covardia Eles não conseguem mais sair de casa Não conseguem mais ir à igreja Não conseguem mais fazer suas coisas Estão totalmente paralisados em suas casas E aí já vamos para um ano de pandemia E nós estamos completamente paralisados De tudo e de todos Tem gente que não vê parentes há mais de um ano Tem gente que não sai de casa de verdade, literalmente, há mais de um ano Ou seja, diante desse cenário A palavra de Paulo ao seu discípulo Timóteo Cabe ao nosso tempo Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo Mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação De equilíbrio De poder para a gente enfrentar os nossos medos Enfrentar as nossas crises De amor para que a gente compartilhe com as pessoas ao redor Para que a gente não seja frio Não seja sem empatia Que a gente seja amoroso Que tenhamos o exemplo de Jesus sempre amando as pessoas Lá em João capítulo 13 Jesus disse que Jesus amou os seus discípulos até o fim Então esse deve ser a nossa postura em relação às pessoas E o espírito de equilíbrio Não sermos polarizados Não sermos extremistas Mas se encaminhar dentro de um equilíbrio De uma moderação Para que a gente possa tomar as melhores decisões Quando se polariza É muito complicado Porque não se consegue chegar a um diálogo Mas quando você tem equilíbrio Você consegue dialogar e chegar a uma conclusão de alguma coisa Então nesse tempo de crise Deus não nos deu o espírito de covardia A gente tem que vencer isso E só pela presença do Espírito Santo em nós Que a gente vai conseguir vencer isso Por outro lado Ele nos deu o espírito de poder De amor Poder para vencer o mal Amor para com as pessoas De equilíbrio Para que a gente dialogue Para que a gente encontre soluções E assim o reino dele possa ser glorificado Lembre-se Deus não nos deu o espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio E de moderação E ele quer que a gente exerça isso nesse tempo Diante de tanta gente desesperada Diante de tanta gente completamente perdida A igreja de Jesus deve ser Deve estar transbordando de poder De amor E de equilíbrio Amém? Senhor, abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo Que o Senhor nos dê Um espírito de poder De amor E de equilíbrio Em tudo que fizermos Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Amém? Deus te abençoe Até a próxima Se assim não nos permitir Amém? Amém! 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 Obrigado.